IMAVE Você acha que o seu som é bom? Sinta pressão, meu dedo! Faz o seguinte, o GF desse covo com ela Balança a xereca no parafalto favela 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 A trompa do alfa ela fica assanhada Com uma cara de safada Tá louca pra tomar venda Toma, 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 toma Com uma cara de safada Tá louca pra tomar venda Com uma cara de safada Toma, 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 toma Com uma cara de safada Foda-se que é longe Mando um 9-9 pra você Foda-se que é longe Mando um 9-9 pra você Tô querendo te comer Então vem pra cá Foda-se que é longe Mando um 9-9 pra você Então vem pra cá Foda-se que é longe Mando um 9-9 pra você Faz o seguinte, o GF desce e covo com a ELA Balança a xereca no parafalto favela A tropa do Alfa, ela fica assanhada Com uma cara de safada, tá louca pra tomar A tropa do Alfa, ela fica assanhada Com uma cara de safada, tá louca pra tomar